Deixa aí, Paranácio, peraí. Um, dois, três, vai! Como você se sentiria se isso acontecesse com alguém da sua família? De que jeito você reagiria? Colocaria na prática o que prega na teoria? Com certeza você clamaria, juraria a vingança do seu filho ou sua filha? Com certeza também continuaria, a pena de morte, vários menos a tua filha. Mas é só dar que quem entra de calma a noite no Palácio Central, a procura de alguém para descarregar seu mal. Realmente não tinha a intenção de cantar. O homem doitado no ponto do ônibus sem ver como eu se perguntei. Sinto fogo, vejo do chumão na sua dor. Seus braços volados, a pele não tá sido por quem chama. Divido no país do seu clama, aquele que abre o sol que chama. A grande cumplicidade, o programa de televisão do fim de semana. A grande cumplicidade, o programa de televisão do fim de semana. A grande cumplicidade, o programa de televisão do fim de semana. Ah, ah, ah Ah, ah, ah